Lúdia Lúdia Mercadinho Não tem Eduardo, quem tu te filha lá FRAMENG y Ahhh É o multivésse do Zeca Ah que delísh Sabe o que a gente vê hoje? É a Coriin A origem Coriin e origenz Hoje vi a Crui Coriin Jesus Acaba lá, que eu vou jogar Joga bem Vamos lá, Mercadinho da Bola, tá certo? Vai na nossa loja da Centauro, link está aqui na descrição Cupom Futirinhas Tem 10% de desconto Em todos os produtos entregues pela Centauro Joga no seu grupo de cupom Joga no seu Zap, pode usar o cupom Usa esse cupom que funciona Vai ter Copa do Mundo Tem várias camisas maneiras Depois a gente vai fazer um vídeo das camisas Então, pô, faz aí Usa o cupom, come umas camisetas Se veste a caráter para a nossa quinta Copa do Mundo Vai ser, show, então vai lá E vai no Goat também, que é o nosso novo canal Se inscreve, pra servir o Vem Peixão Meio quanto o Madison Foi uma delícia Foi uma delícia mesmo, eu peguei pesada Dessa vez, eu acho que eu fiz ofensas Mas foi com respeito Não posso, porque eu fiz com respeito Nada contra a sua pessoa, é só com o seu futebol Que é um lixo Se inscreve lá também no Crack Pep pra você que gosta de Coisas do Cortez Vamos lá, vamos começar aqui O Flamenco O Flamenco pode perder aí um jogador muito bom aí, né? Pra mim, um dos principais do ano Se não, top 3 aí do Flamenco no ano Pode ser O John John Gomes John Gomes John Gomes, porque Estamos aí, ó Simplesmente dois clubes gigantescos Interessados na contratação do João Gomes Livre porque já tem o João Gomes lá Sim, é verdade Que é ruim Vai ficar ruim O João Gomes é ruim Vai ficar dois Joe Gomes Nossa, o Joe Gomes é muito ruim Joe Gomes e João Gomes Nossa, se trocar um pelo outro Mas quando ele começou, ele não era tão ruim Pois é, cara Depois que ele estourou o joelho Nunca mais Mas tá ruim Ruim Mas enfim O Joe Gomes tem o interesse do Liverpool E o interesse também do Real Madrid Estão dizendo aí que em torno de 30 milhões de euros Grande contratação Aí sim, dá pra falar Aí é um negócio legal Mas tem o Flamenguista P da vida aí Porque o do Vasco lá na Série B ofereceram mais Ah, mas o João Gomes tem três anos Tem tudo isso que conta, cara É complicado Mas assim A disposição e tal A partir de 30 milhões é uma conversa já Que você pode fazer aí São 155 milhões de reais quase Exatamente É muito dinheiro Exatamente Consegue repor e tal E até o Vidal depois Pra pelo menos tapar o buraco de imediato E pode vir outro reforço aí Já pode fazer outro Que tá tentando ser o Wallace aí Que é um grande jogador também Pode ser um grande reforço Então é uma grande venda É O João Gomes tá na conversa de renovação aí Ele recebe mais ou menos 50 mil por mês hoje Estão falando pro Flamenguista Paga 250 Então Acho que foi renovado, né Ele vai ganhar cinco vezes mais aí É, vai pra 150 Ele pediu 300, né Mas enfim 250 é um ótimo salário É E possivelmente, cara O João Gomes até o meio do ano que vem Ele vai embora pra um outro time aí Talvez até em janeiro já Então Sim Pode acontecer, tá E outra Real Madrid, né, cara Não é qualquer coisa Real Madrid livre Eu falo dos dois, né Que os dois são, pô Genial Mas enfim Melhor que isso Óbvio Que é interessante Tá Continuando aqui Com o time que eu odeio agora O Atlético de Madrid Se jogar Atlético de Madrid E Náutico Estorce pra quem Náutico Ó Você vê o grau de ódio que ele pegou pelo Atlético de Madrid Enfim Mas também quem gosta do Atlético de Madrid Só o torcedor do Atlético de Madrid É coisa normal É, mas enfim Continuando aqui É, o Atlético de Madrid Tá interessado em mais atacantes Porque O Cimeone está insatisfeito Com o desempenho de seus atacantes O João Félix não era bom? O João Félix não era melhor que o Anthony E tal, né Ele tirou o Sosa do João Félix hoje É verdade Tá no meu time, né Tá no seu time É o Salsicha Aqui é meio de Salsicha Vai, Escomido, cadê você? Chama o João Félix, pô É igualzinho Não, eu prefiro o Salsicha, pô Tira uma foto O Salsicha corre na velocidade De um dog alemão, rapaz Amanhã você pode tirar a foto Com o Sosa do João Félix Salsicha, Escomido Ai, cadê você? O Atlético quer dois jogadores Um deles é o Roberto Firmino É, seria interessante E o outro é o Rashford Mas, cara Não adianta ir atacante pro Atlético Porque vai jogar na defesa Exato Não adianta você Pilar atacantes igual o Internacional De Porto Alegre Não, eu acho que o Simeone Quando estava vendo o Brasil em 2018 Com o Gabriel Jesus Fazer naquela volância Ele vai ter falado Nossa Isso que é futebo Se o esquema não for ofensivo A gente precisa ter bons jogadores lá O filho dele não joga com ele O Giovani Simeone Tá lá no Nápoles Não prefere não jogar com ele Porque sabe O pai vai mandar ele marcar Aí não adianta Tá bom Continuando aqui Vamos pro Mbappé Não quero tirar foto Eu vou entrar não Eu vou brigar Semana de jogos com as suas seleções Mas aí Mbappé já criou Mbappé ajudando o esquema Copa do Mundo Eu acho que o Mbappé é brasileiro Porque ele tá criando o caso aí Agora Mais um Mais um Ele não quis tirar fotos ali Com a seleção Sim, media day da França Ele não aceita ali Algumas coisas nos contratos de imagem É, direito de imagem Ou seja, ele quer ganhar mais É que ele falou que ele não quer ter A imagem dele vinculada Nem a redes de fast food E nem a casas de apostas Olha só Estamos aqui em Futeirinhas Você Que tira de redes de fast food Bob's Popa H Né Arps Olha, saudade do Arps Eu já comi lá nos Estados Unidos Rafael Pagão Arps Eu comi um, rapaz Que eu falei Esse aqui é bom Arps Of Sandwich Eu não sei porque o Bob's Nunca pagou pra mim Bob's McDougie Burger King Subway Popa H Eu quero ter meu nome Atrelado de rede de fast food Tá E você, casa de apostas Estamos aí Venha Pode Tranquilo Dinheiro na mão Calcinha no chão Isso, pode vir Pode vir Mas ele tem essa rusga aí Com a federação francesa Mas eles disseram que não vai atrapalhar em nada O desempenho dele Porque ele está focado em ganhar a Copa do Mundo Espero que não, né Espero que ele continue tumultuando Mas é mais um problema, né Sempre tá parecendo um Por que sempre eu, Balotelli? O que tá acontecendo? Why always me? Dá pra botar na cara do Mbappé já Tá Continuando aqui O Arsenal O Arsenal está interessado na contratação do Locatelli Que é jogador da Juventus Jogador da seleção italiana Bom, jogador Acho que pro Arsenal aí Tá em nó de mel com a torcida Pode buscar coisa melhor Com a Premier Ah, o Locatelli é bom É coisa melhor Pô, é tipo Chaca, mano Jogador bom Chutar bem de fora da área Lembra da Eurocopa que ele fez? Fez gol Fez vários gols É Eu acho bom Interessante É que a Juventus tá uma merda, né É Então, todo mundo tá uma merda Perda do Monza Perda do Monza Mas... Foi atropelado pelo Monza Acontece Aí vamos pra situação do nosso menino Ascensio, Rafael Ascensio que pode pular de Moro Porque fez o gol lá Ele é na mesma cidade Mas vai pular de Moro Vai pular Ele jogou bem aí, né Jogou bem no... Fez o gol lá, né Fiz o gol Pode ser que você jogue aqui no Barça Vem de graça ainda Vem jogar no Barça Arsenal Arsenal Juventus Manchester United Liverpool And Newcastle United Ou seja, ainda tá com o mercado muito bom o Ascensio Até porque vai baixar muito o valor dele, né Vai novo o contrato O contrato vai até o fim da temporada Vai ficar de graça Outro que interessa ao Manchester Dois outros que interessam ao Manchester United Isso é tudo pra janela de janeiro, tá, gente Antoninho Griezmann Griezmann O Atlético tava doido pra se livrar E aí se o United chegar e falar Ó, dou 30 aí pra vocês Libera Libera Acho que ele libera O Barcelona não quer deixar O Barcelona não quer que ele volte E... O Pavard Tá lá no Bayern Porque o Ten Hag adora esse lateral que faz função de zagueiro Sabe? Ele fez isso com o Blind Bruno Mendes pode levar Bruno Mendes é bom? Não Então Na zaga ele engana Na latera Na latera... Parece que ele tá na zaga Outra situação é o Screener O Screener tinha o interesse do PSG Tentou, tentou Não conseguiu Agora são Chelsea e Manchester City De olho no Screener Da Inter de Milão Grande jogador Muito bom Outra notícia é que o Douglas Luiz Interessa o meu Milan Mais um aí Porque tem mercado É o Arsenal, né Do jeito Muitos times estão de olho No Douglas Luiz Onde chegaram jogará Acho que no Milan seria titular No Arsenal Acho que ele ia brigar por posição Mas ele é melhor que o... Eu acho o Douglas Luiz bom Eu acho bom Vai ser bom aí também O Tite abre o olho Ele vai perder o Douglas Luiz Vai que ele quer jogar na Itália A Itália tá doida Naquela vez ele não pôde jogar Não, mas jogou eliminatória Jogo oficial Não pode dizer Já é É, o Douglas Luiz tem que jogar na seleção brasileira Sim Outra notícia do Barça É que eles estão interessados Na contratação do Jorginho No fim da temporada Porque o Jorginho está em fim de contrato Com o Chelsea Encerra no fim dessa temporada No meio de 2023 E o Busque que está de saída Seria o substituto dos Busques O Busque que quer jogar em BDS Mas, sei lá Vale a pena O Jorginho vai estar com 31 anos Ah, o Barçaador não vem Mas, pô, meu irmão Sei lá Precisa Compa o João Gomes Também É que o Jorginho vai estar de graça, né Tudo bem É um grande jogador O Jorginho é muito mal André, Danilo, João Gomes Não quer gastar dinheiro, né Quer só vir com salário Mas, assim Pode ser uma possibilidade boa de mercado Mas é um jogador com mais de 30 anos Então, não sei Tá? Outra notícia é que O Valverde interessa muito Ao Liverpool Difícil, hein O Real Madrid liberar um cara novo Assim que está encaixado Dizem que Nessa janela aí O Liverpool chegou a procurar O Valverde E o Real Madrid Com uma oferta de 100 milhões de euros Mas que o Real Madrid negou Tá? E nesse momento, velho Duvido Já foi muito importante Na temporada passada Com gol de cruzamento É jovem Tá encaixado ali Deu cruzamento pro gol Do título da Champions Tá muito bem Faz várias funções no jogo Já é bom E tá em ascensão O Klopp adora esse tipo de jogador Jogador que joga em todas as funções No meio de campo Joga mais no ataque Se precisar É um armador É volante O cara é muito funcional É uma impressora Ele só fez dois gols até agora Deu ruim Porque machucou também Machucou? Mas é É tchau Uma impressora Ele meteu vários Foi quatro É Mas o Real Madrid Não tem interesse nenhum Se desfazer do Valverde E eu vi uma lista De times que mais gastaram dinheiro Nos últimos anos O Real Madrid Que nesse espaço Ganhou cinco Ligas dos Campeões Foi o que menos gastou Gastou menos Que Manchester United Que PSG Que uma porrada É que eles fizeram As reposições muito boas E deu certo quase tudo Chelsea também está interessado Na contratação A gente até chegou a falar aqui Do Rafael Leão Estão falando que o Chelsea Vai propor 150 milhões de euros Pelo Rafael Leão Porra Eu acho ele muito bom Mas ô gente 150 milhões Calma Ele é muito bom Muito melhor que o João Félix Calma Mas 150 milhões é É dinheiro hein Daí vai embora né Lógico O Bino vai falar Tá bom Pode comprar Com 150 você compra Quatro cara Bão Por favor Orra Bão Então assim Com o mercado Você encorpa ainda mais o time Encorpa muito cara Vale a pena a venda E também que o Nosso querido Harry Potter O novo técnico do Chelsea Pediu a contratação do Haroldo Falou Eu quero esse trabalho Quer o Harry Kane aqui Meu chará O Tottenham que chegou a recusar 120 milhões de euros por ele Estão falando que vende por 90 agora Será? Eu acho que vende Porque é som e Tá passando o tempo Som e Richard são juntos Dá um caldo Dá E também A torcida do Galo Já tá Ful pistola com o Cuquinha Já estão querendo Mandar embora Deixa o Cuca aí E estão pedindo o Sampa Fala vem Porque o Sampaoli falou Que quer um projeto Pra ser campeão O Galo dá Tem dinheiro pra gastar Outra vez que ele veio O Galo gastou tudo Que ele queria Mas ó Já digo torcedor galolense Vai mexer no time Vai trocar jogador Vender Mas eles já conhecem também Lógico Mas assim O Galo eu acho Azedou demais esse Galo aí Mas cara Fazer uma reformulação Sampaoli fez Jean Mota Ser eleito o melhor jogador Do campeonato paulista Ah mas isso aí foi sem querer Parece pouco O Jean Mota fez gol de cabeça O Jean Mota fez gol de falta Lembra que ele chutava Do jeito que ele chutava E jogando de falso Nove E depois Nunca mais Foi só ali Até ali E depois ali nunca Mas enfim Fez o Jean Mota Jogar bola Mas foi só ele também É Desde os Goçanes Quem sabe com ele O Pedrinho jogue bola Acho difícil Também acho difícil Seria o Pedrinho Lua Brasileiro? É Não mas o Pedrinho Quer jogar né Só não consegue Só não consegue Agora o outro Talvez nem quer Nem consegue Não consegue E não quer também Mas é isso Eu quero saber a sua opinião Sobre essas notícias O que você achou Faz o que? Faz o cocô O cocô Que é muito importante Cucocô Curta Comendo Não é cocôcu não Como os mandam pra mim O cocô Curta 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 é cu De curtir É Comente E com Compartilhe A gente roubou isso Do Xande Roubamos do Xande Usou uma vez só também Usou também Patentes pendentes Usa o capião Usa o capião Ele não entende disso Estamos usando aqui O cocô Desde o Xande Obrigado Xande Acho que agora Já é mais nós do que dele Ninguém sabe Que é dele Não usou Dá esse Xande Comente aí Tamo junto Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever Que é muito importante Mostra o canal Para o amigo seu É nóis Até o próximo vídeo Tchau